Um dia irás errante pelas vastas solisdões dos mares ou pelos sismos elevados das montanhas, longe do mundo, sob o olhar protetor de Deus, à sombra dos cuidados de nossa mãe, mas até isso viveremos tanto um com o outro, encheremos de tanta afeição os nossos dias, as nossas horas, os nossos instantes juntos, que por mais curto que seja o nosso tempo juntos, teremos vivido por cada minuto séculos de amor e felicidade. Eu espero, mas temo, espero-te como a flor desfalecida, espero o raio de sol que deve aquecê-la, a gota do orvalho que pode animá-la, o hálito da brisa que vem bafejá-la, porque pra mim o único céu que hoje me sorri são teus olhos, o calor que pode me fazer viver é o do teu seio, tens mais dúvidas do meu amor?